a lei do gênero. Quero contar um pouquinho da minha experiência com essa lei e para que você possa então usá-la e praticá-la em sua vida. A lei do gênero fala o seguinte, tudo tem um aspecto feminino e masculino. Tudo tem os dois aspectos, a energia feminina e a energia masculina. Em outras palavras, o que significa e qual a importância da lei do gênero na vida de uma pessoa? Bom, quando ela entende que tudo, tudo tem os dois aspectos, ela vai aplicar essa lei, aplicar as duas energias em sua vida para realizar qualquer sonho, qualquer meta, qualquer desejo. Na prática é o seguinte, aplicar a lei do gênero significa não ser somente racional e não ser somente emocional. O racional é a parte masculina, razão, que só racionaliza a força e o emocional é o feminino, o lúdico, o lado direito do cérebro, aquele que imagina, aquele que visualiza, aquele que desenvolve a fé, que vê além dos seus olhos, ele não está preso aos sentidos porque a razão está presa aos sentidos. Então, essa é a lei dos gêneros. Então, para usar essa lei, é necessário que a pessoa seja razão, ela vai usar a razão dela para pensar, para elaborar um pensamento, mas ela também vai usar o lado da imaginação, da criatividade, da emoção, conectar, então, o coração com o cérebro. Na minha experiência como coach, eu vejo que muitas pessoas vivem somente pelo cérebro, pela razão. E tudo para essas pessoas é muito mais desafiador, porque não tem um equilíbrio aí com a energia feminina. A pessoa está tão preocupada somente em fazer, 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 e ela esquece que ela tem que viver o ser, se conectar com o ser. E é pela parte feminina, pela parte da energia feminina que você se conecta com o teu ser mais profundo. É onde você consegue imaginar, visualizar e trazer para a sua vida tudo aquilo que você quer, quando você está em equilíbrio. Porque fica claro aqui também, que fique claro aqui também, que não adianta ser só emoção. Vão viver só, estar preso só na visualização, na imaginação, viver o ser, e a pessoa não ter ação. Por isso que é o equilíbrio entre as duas energias. 50% masculino e 50% feminino. Porque tem que viver a parte da emoção, visualizar, imaginar, sentir como se já fosse real e partir para a ação. Porque as respostas que você precisa, elas vêm. As oportunidades aparecem, então tem que ser colocada em ação. A ação vem do fazer da parte masculina. Então, para aplicar essa lei na sua vida hoje, o que você precisa fazer? Aprender a meditar, se não medita. Visualizar, fazer visualizações, imaginação criativa. Ter um momento de viver o teu ser durante o dia e fazer. Seria o ser e fazer. Então, eu sou o aspecto feminino e depois eu coloco em ação. Então, eu estou lá trabalhando e daqui a pouco tudo se tornou meio nebuloso, desafiador, está difícil. Ou até mesmo alguma situação com alguma pessoa. Ao invés de você reagir, ao invés de ir pela força, você então vivencia o teu ser. Vai usar o lado direito do teu cérebro ou a energia feminina, se assim você preferir chamar. Vai sentar, vai meditar, vai ficar presente, não vai reagir, não vai usar a força, não vai usar o teu ego. Usar o racional muitas vezes é estar preso ao ego, porque você vai agir pelo condicionamento do teu passado. E você não quer agir pelo condicionamento do passado, você quer aplicar a lei. E a lei diz, tudo tem seu aspecto feminino e masculino. Então, se você quer aplicar a lei, você vai sentar, vai focar a sua atenção na sua respiração e sair da sua mente. Ficar no momento presente, no agora, isso é usar o teu ser. Usar não é o termo correto, vamos colocar assim, te conectar ao teu ser. E nesses minutos você está vivenciando o teu ser. Você obtém todas as respostas. Quando você, porque você está conectado com a tua energia feminina, você, quando você for agir, resolver a situação com o seu colega, com o seu trabalho, com a ideia que está faltando, seja lá qualquer coisa que esteja acontecendo na tua vida, você vai ver que você tem uma nova percepção, uma nova perspectiva sobre qualquer situação. Nesse momento, você está vivendo em equilíbrio. Em equilíbrio com o teu aspecto feminino e o teu aspecto masculino, emocional e racional. Então, vivenciei o meu ser através de cinco minutinhos de meditação e vou resolver a situação. Ah, mas eu estou no meio de uma confusão, um tumulto, estou no trabalho, como que eu vou fazer isso? Meditar não precisa, para meditar não precisa só, ah, eu tenho que me sentar e ficar em silêncio. Às vezes, quem não consegue ter esse tempo, não posso me sentar para realmente, vou respirar e vou meditar, a pessoa está tão atenta, ela está tão presente para aquilo que ela está fazendo, que ela já está meditando. Então, meditar também é estar presente, estar atento, sem estar no fluxo de pensamento. E aí, nesse momento, quando você não está no fluxo de pensamento, você está presente para tudo. Você está vivendo, sendo o teu ser, você está conectado com o teu ser. E aí, sim, depois você age. E você está colocando, então, a lei do gênero em ação na sua vida. E eu vou falar um pouquinho mais aqui da lei do gênero de uma outra maneira. Qual seria essa outra maneira? Para aquelas pessoas que buscam prosperar, que querem crescer financeiramente, querem crescer nos seus relacionamentos, querem crescer no trabalho e acham por N motivos que não é possível, se aplicar essa lei do gênero, vai conseguir. Consegue, sim. As portas se abrem de uma maneira incrível para aqueles que aplicam essa lei. Então, tem que disciplinar a mente. O primeiro passo é disciplinar a mente. Porque se você é só escutar esse vídeo aqui e não pegar as ideias e colocar no papel e colocar em prática, principalmente, de eu vou me disciplinar a usar a lei do gênero de forma consciente até que isso internalize dentro de mim e que isso seja normal. Então, esse é o disciplinar a mente. Para ser e fazer. Então, é a pessoa que quer, busca prosperar, quer crescer, quer melhorar de vida, quer ter uma casa, quer ter um carro. Não importa qual é, quer ter um relacionamento, não importa qual é o desejo dela, o que ela busca. Aplicando a lei do gênero, ela muda a vida dela muito rapidamente. Como que você pode mudar a sua vida usando a lei do gênero? Imaginando. Usando a tua imaginação. Nesse momento, quando você cria uma disciplina de usar a imaginação criativa, você está transformando as tuas emoções e você está se conectando a outras leis do universo. Então, você coloca no papel aquilo que você quer e usa a tua imaginação. Usa alguns minutos do teu dia para imaginar aquilo que você quer, aquilo que você está convicto. E depois você age, você faz, faz a sua vida acontecer, faz as suas coisas normalmente. E fique atento, porque vai aparecer muitas ideias, muitas situações, muitas oportunidades. Quando você aplicar essa lei do gênero, crie uma rotina de acordar pela manhã e visualizar. No horário do almoço, no horário do seu intervalo, tire um momento para você, cinco minutos. Não importa, visualize novamente, imagine como se você já estivesse vivendo aquela situação e vá viver a sua vida. Solte, não fique preso. Você vai ver o quanto, em pouco tempo, transformações acontecendo na sua vida. Ainda aplicando essa lei do gênero, aspecto feminino, imaginação, visualização, emoção, que te conecta a tudo, a todas as outras leis, junto com aspecto masculino. Não é nenhum nem outro. É 50% masculino e 50% feminino. O masculino é razão, é a ação, é o fazer. Ah, mas Andresa, eu não tenho ainda as respostas de como eu vou fazer aquilo que eu quero. Não se preocupe com isso. Siga a sua vida fazendo, só tem ação. Faça as suas coisas e preste atenção. Fique atento, porque situações vão começar a acontecer, ideias, pessoas. Então, fique atento. Fique no momento presente para poder observar essas oportunidades e não reagir. Exatamente. Não reagir ao condicionamento do teu passado. Porque eu vejo muitas pessoas, tá? Aí, com a minha experiência como coach e terapeuta, oportunidades que batem na porta da pessoa. E o que acontece? A pessoa reage devido ao passado dela, porque ela está presa lá na mente subconsciente. Então, ela só reage. Não consegue olhar para a ideia porque ela está presa ao passado. Por isso que eu falei. Fique no momento presente. Chegou uma ideia, chegou uma oportunidade. Não reaja. Viva o teu ser. Pare, respire. Te conecta ao teu ser mais profundo. Ao momento presente. Saia da tua mente. E você vai ver que um mundo novo se abrirá na sua frente. Isso é treino. É treino. A minha função aqui no canal é poder te ajudar a treinar a tua mente. A usar melhor as tuas faculdades mentais. E mais ainda. Ir além da tua mente. Ir além da tua mente e te conectar no teu ser mais profundo. E é onde está todas as tuas respostas. Onde está toda a tua riqueza interior. Então, para você prosperar, para você crescer, você tem que despertar. Despertar é vivenciar essa riqueza interior que existe dentro de você. Existe dentro de cada um de nós. Mas por alguns viverem dormindo, sonâmbulos, vivendo presos a condicionamentos do passado, não conseguem observar ou sentir essa riqueza que existe dentro de você. Então, esse vídeo de hoje foi sobre a lei, então, do gênero. Espero que você aplique aí. E deixe aí para mim os teus comentários. Se você já está aplicando, se já conhecia sobre a lei do gênero.